perlet cast on method ou montagem de pontos quando estou trabalhando os pontos em tricô então primeiro eu faço o nozinho se você tem uma outra forma de fazer tá tudo maravilha dá na mesma e aí eu vou trabalhar os meus pontos em tricô como o nome do ponto já diz então eu trabalho um ponto em tricô e eu preciso acomodar esse ponto que está na minha agulha direita a minha agulha esquerda porque eu tô fazendo uma montagem de pontos então eu vou pegar aqui embaixo eu vou entrar com a agulha aqui embaixo do ponto e acomodo ele na minha agulha esquerda mais uma vez eu trabalho esse mesmo ponto em tricô e para acomodá lo da minha agulha direita para a esquerda eu venho com a minha agulha esquerda e entra aqui embaixo dele uma vez mais eu trabalho ponto em tricô e para acomodá lo da minha agulha direita para a esquerda eu venho com a minha agulha esquerda e pego ele aqui por baixo e acomoda o ponto montagem de pontos em tricô ou para ele que é só metade